Galera, antes de começar o vídeo, estamos aqui com o desafio do like. E o desafio do like de hoje é o desafio do tubarão. Como é que vai funcionar o desafio? Aqui tem várias iscas na boca do tubarão e eu vou puxar rapidamente uma por uma. E tem uma aqui, galera, que faz o tubarão fechar a boca. E o objetivo de vocês é dar o like bem rapidamente antes que o tubarão feche a boca, ok? Quem conseguir dar o like antes que o tubarão feche a boca, comenta tubarão nos comentários. Comenta tubarão. Quem não conseguir, comenta isca, ok? Então, vamos lá, galera. Vamos ver quem vai conseguir. 3, 2, 1 e vai! Dá o like, dá o like, dá o like, dá o like, dá o like. Vamos ver aqui. E parou, 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 parou. Quem conseguiu, dá o like antes do tubarão fechar a boca, comenta tubarão. Quem não conseguiu, comenta isca. Vamos agora para o vídeo. Galera, velhos tempos aqui de volta. E hoje estou aqui para mais um vídeo com brinquedos diferentes. E hoje, galera, dentro dessa caixa, sabe o que tem aqui? Tem um avião gigante de papelão que nós iremos montar, galera. Um super avião gigante de papelão. Então, se vocês estão curiosos, deixa logo o seu like. Se você não conseguiu dar o like no desafio do tubarão, deixa o like agora, galera. Quem quiser se inscrever no meu canal de jogos, o primeiro link da descrição é o canal Joga Velhote, ok? O segundo link da descrição é o meu canal de vlogs, canal Velhote Vlogs. Então, se inscrevam lá. E também tem o meu Instagram, galera, que é o terceiro link da descrição. Quem quiser me seguir lá, é só clicar lá, certo? Então, galera, aqui tem um avião que nós iremos montar. Vamos ver aqui as peças desse avião para a gente ver como é que ele é, galera. Deixa eu pegar aqui. Então, vou abrir aqui, galera. Vamos ver aqui as peças do nosso avião gigante de brinquedo. Olha isso, galera! Tem, opa, tem aqui, peraí, dentro da caixa ainda tem umas coisas aqui, eu não sei. Olha, tem isso aqui e mais isso aqui que eu acho que são os pneus do nosso avião. E tem aqui o manual explicando como é que funciona a montagem do nosso avião. Vamos ver, galera, aqui eu acho que é a asa, né? São as asas, será? Não sei, será que é? Olha isso. Ah, essa parte aqui, galera, é a hélice, ó. A hélice do avião. Olha o tamanho da hélice. Tem o que mais aqui? Vamos ver. Essa parte aqui eu não tenho ideia do que seja. Tem mais isso aqui. Opa! Ah, acho que isso aqui, galera, pode ser. Eu não sei o que é, mas a gente vai descobrir já já. Então, galera, eu vou dar uma olhada, dar uma lida no manual e daqui a pouco eu volto para mostrar para vocês como é que se muda. Então, galera, a gente vai começar a montar aqui. A gente tem essas duas partes que vão ser as partes de fora do avião, que a gente vai ter que juntar as duas. E vamos lá começar. A gente primeiro tem que dobrar essas partes aqui, galera, ó. Para elas poderem encaixar nas outras. Que são essas aqui. Ó, essa. Aí tem essa outra. A gente vai dobrando para ficar bem certinho aqui. Ok? Essa daqui a gente tira para poder encaixar. Aí, depois que a gente dobrou, galera, os dois, a gente vai precisar dessa peça aqui, que vai encaixar na parte de trás do avião. Porque a gente precisa ficar assim, né? Mas basicamente assim. Opa! Espera aí. Assim. Aí vamos ter que encaixar essa parte aqui atrás. Então, eu vou encaixar essa peça, galera. E eu já volto para mostrar para vocês como é que vai ficar com a peça encaixada aqui. Vamos lá. Então, galera, a gente encaixou a peça aqui em cima. Olha como é que está ficando. O nosso avião ainda está meio sem forma, né, galera? Mas calma que ele vai ficar aparecendo daqui a pouco e depois vai virar um avião, certo? Então, ó, já encaixamos a peça aqui. Agora precisamos aqui na cauda do avião, que a gente vai ter que encaixar. Essa peça aqui. Então, vamos lá. A gente tem que juntar essa peça assim, galera. Desse jeito. E vamos encaixar essa peça aqui até o final para que ela fique segurando aqui as peças. Vamos lá. E vamos ver se vai até o final mesmo. Acho que foi, hein? Será que foi? Acho que foi até o final. Olha aí, galera. Olha aqui, galera, nosso super avião. Como é que está ficando. Aqui já é a parte de trás que a gente vai colocando aqui. Só ajeita aqui. Certo, galera? Olha aí como é que está ficando lá. Ficou legal. Já dá para perceber aqui a parte de trás do avião. Agora vamos para a parte da frente, que ela está meio assim encolhida. E como é que a gente vai fazer? A gente vai encaixar essa peça aqui, galera. Estão vendo essa peça? A gente vai ter que dobrar ela. Bem aqui. Dobre ela assim. E vamos ter que encaixar essa peça na frente, que vai ser a parte da frente do avião. Vocês estão vendo? Basicamente, ela vai ser encaixada aqui e já vai dar a forma de um mega avião aqui. Só que ainda está sem as asas, né? Mas a gente vai encaixar ele e vamos lá. Vou encaixar aqui essa peça e já volto para mostrar para vocês. Então, galera, a gente montou a parte aqui da frente. Olha como é que ficou. Assim. Olha aí. Aí aqui de trás a gente colocou, tinha umas partezinhas para fora e a gente ajeitou. E olha, galera, como é que está. Está parecendo um submarino, né? Olha aí. De longe, sem asas, sem hélice, está parecendo um submarino, né? Que é, olha assim, olha um submarino gigante de papelão. Só que não. Não é um submarino gigante de papelão. Por quê? Porque a gente vai encaixar as asas agora para parecer um avião de verdade. Como é que é, galera? A gente tem que dobrar essas partes aqui das asas assim, certo? Aí dobra aqui, dobra aqui. Aí a gente deixa assim, galera, para poder passar ali naquela parte. Então, encaixamos aqui, ó. Aqui. E aqui a gente solta novamente as peças para poder sair a asa. No caso, é, não sair a asa, né? Se você sair... Olha aí, galera. Agora já está. Dá para perceber que parece um avião. Um avião de uma asa apenas, né? Espera que a gente vai colocar outra. E agora a gente vai ter que mudar a mesa de lugar porque está perto da parede, galera. E fica difícil aqui. A gente vai tirar ela aqui e já volto para colocar a... Certo, galera? Nosso avião não tem apenas uma asa, não. Ele tem outra. Vamos lá fazer a mesma coisa desse lado aqui. Então, dobra a asa. Dobra aqui. Dobra aqui. E agora vamos lá deixar dobrada para poder passar na parte do avião, certo? Pronto, passou. Agora desdobramos aqui. Tiramos a parte. Opa! A segunda parte também. Aí desse lado também tiramos. Aqui assim e aqui assim. Pronto! Olha aí, galera. Nosso avião já está quase pronto. Olha aí. Já tem as duas asas, a parte de trás. Já não está parecendo mais um submarino, né, galera? Vocês estão vendo? Mostra assim, assim, todo de lado, assim. Olha aí como é que está. Está bem legal o nosso avião. Super bonito. Olha aí. Ok? Agora está faltando alguma coisa, galera. O que é? Avião. Aqui na frente tem que ter uma hélice, né? Aquela hélice que gira e tal. Está faltando. Vamos agora montar a parte da frente, que é a hélice. Vamos montar as hélices. No começo, quando eu abri aqui o avião, eu falei que isso aqui era tipo os pneus do avião. Mas eu estava enganado. Não é pneu, não é não. Sabe para que serve isso? Isso aqui é para prender a hélice no avião. Como é que a gente vai fazer? A gente tem que a hélice, né? Que vai ficar aqui na frente. A gente encaixa essa parte para ela ficar bem aqui no meio. Ok? Aí coloca ela aqui, nessa parte do avião. Opa! Não aqui. Tem que encaixar mais para trás para ela poder ficar bem aqui, mais ou menos assim. Aí uma dessa aqui, a gente encaixa nessa parte aqui, certo? Encaixou. E essa outra, para que que é? É para encaixar lá dentro ali. Ver se vocês conseguem olhar. Lá dentro ali naquela parte, eu vou tentar encaixar isso aqui. Vamos lá. Será que eu consigo? Dentro do avião? Opa! Vai lá. Aí... Não, vai ter que... Eu acho que... Espera aí. Tem que encaixar de novo. Galera, eu vou encaixar ela porque aqui gravando e encaixando fica muito difícil para poder fazer. Então vamos lá. Aqui está o nosso avião montado. O avião do velhote. Olha aqui. E aí? Vocês acham que a gente deve pintar o nosso avião aqui? Se vocês acham que sim, comenta aqui. Eu quero que você pinte o avião e comenta as cores que vocês querem que a gente pinte. O que seria, o que legal seria para a gente pintar o nosso mega avião gigante, galera. Ele é muito gigante. Olha isso. Ele é muito gigante aqui. Segura aqui ele. Olha o tamanho desse avião, galera. Ele é muito grande. Segura aqui. Olha o tamanho dele. É bem gigante. Bem legal. O nosso mega avião aí montado. Agora eu vou escrever aqui o nome dos autores que fizeram esse avião. Vou escrever bem aqui na frente, galera. É legal aqui na frente? É. Então vou escrever aqui. velhote, velhote e irmão do velhote. Pronto, galera. Agora está escrito. E no próximo vídeo, se vocês quiserem, nós iremos decorar o nosso avião com tinta. Comenta aí as cores legais para fazer o nosso avião gigante de papelão. Agora dá um 360 nele aí para ver como é que ele ficou. Olha o nosso avião super legal. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho. E é isso, galera. Tchau. Tchau.